Como diria o grande Gonzaguinha, só sinto no ar o momento em que o copo está cheio e que já não dá mais pra engolir. Como um castelo de cartas que um mero petelé com um sopro desmancha toda aquela estrutura, a imagem fabricada à base de muita propaganda de São José dos Campos como uma cidade tecnológica inteligente vai se desmanchando e vai ficando a nu uma gestão incompetente que terceiriza todas as suas responsabilidades e agora elas começam a explodir no colo. Desde a falta d'água crônica que fica quase 10 dias em muitos bairros sem água e o prefeito manda procurar o PROCON, do aumento de furtos, do aumento vertiginoso de estupros na cidade, da vergonhosa terceirização no setor de saúde onde quase a metade dos serviços estavam na mão de uma empresa que está sendo investigada por corrupção pela Polícia Federal, chegando ao ápice agora de um outro esquema onde houve terceirização no lixo e que o ano inteiro deixou a cidade fedendo com greves, com falta de colheita e agora a cidade está enfrentando mais uma vez uma paralisação e a cidade que era sinônimo de limpeza está literalmente fedendo com lixo por tudo quanto é que... Aqui nos últimos dias o serviço vem só piorando. A empresa Beta Ambiental, responsável pela coleta do lixo orgânico em São José dos Campos, pediu a rescisão do contrato. Todos os dias, no começo da tarde, ela traz o lixo e deixa na calçada para o caminhão da coleta recolher. Só que, segundo ela, esse serviço não está acontecendo. Estamos com o lixo parado em frente das casas, alguns estão guardando nos quintais, mas assim, é aquela história, a gente guardando dentro de casa pode juntar bicho. A Esther conta que alguns vizinhos tentaram entrar em contato com a empresa responsável pela coleta e também com a prefeitura, mas não receberam uma informação concreta. A resposta não é muito eficaz. A falta de coleta do lixo orgânico está afetando diversas regiões da cidade e é reflexo de um impasse entre a prefeitura e a empresa que presta o serviço. Não é a prefeitura que não limpa, são as pessoas que sujam, é diferente, né? Tem uma inversão, eu vejo as pessoas, ah, prefeitura, vem aqui limpar, vai limpar você. Pois é, limpa você, afinal você já pagou impostos para fazer isso em vez dele... Pois é, limpa você que pagou os impostos para que o serviço fosse feito a contento e eles não estão acontecendo porque a prefeitura, em vez de ela própria assumir a coleta, ela sempre terceiriza suas obrigações, sempre pega o nosso dinheiro e entrega nas mãos de uma empresa privada, falando que as empresas privadas são muito melhores, muito mais eficientes, sem sequer avaliar como foi o caso dessa empresa da coleta, que está aí ligada, como vocês podem ver, na máfia do lixo de Ribeirão Preto, mas isso não foi um empecilho para o governo de São José dos Campos ir lá e firmar contratos milionários com ela. Pois é, a mesma beta que vocês viram no início da reportagem aqui de São José que já estava dando problema em Porto Alegre desde o ano passado. Mas isso não foi um empecilho para a prefeitura ir lá e dar um voto de confiança para essa empresa, afinal, até na empresa que está sendo investigada em São José dos Campos e que supostamente já teve até diretores presos, é preciso dar uma segunda chance, não pode se pré-julgar, não é mesmo o prefeito? Mandados de prisão, contas bloqueadas. Diretores presos, mandados de prisão, contas bloqueadas. Diretores presos, mandados de prisão, contas bloqueadas. Ah, mas quer dizer que a empresa é corrupta? Não, isso não quer dizer nada, isso é a investigação que vai dizer, né? Mas assim, realmente são críticas vazias. Não seja precipitado a julgar essas empresas que deixam faltar remédio quando você precisa, que falta médico, que fica horas na fila esperando atendimento. É, normalmente é maltratado e depois você descobre que os diretores deles estão sendo presos pela Polícia Federal. Ou então as empresas que deixam o lixo se acumular no seu portão. Nem a prefeitura, tão boazinha, que está sempre terceirizando esse serviço. E agora que as empresas deram problema, sabe o que ela vai fazer? Ela vai intervir até uma nova licitação, entrar uma outra empresa terceirizada. É, porque não basta não ter dado certo uma vez. Tem que continuar insistindo numa fórmula fracassada. E você que paga a conta. Você que fica com lixo no seu portão, você que limpe, não é mesmo prefeito? Você que está achando que está sujo, vai lá você e limpa. Você já pagou o imposto mesmo, que eles aplicaram muito porcamente, como a gente viu. E aí aqueles que criticam, aqueles que trazem a verdade dos fatos para as pessoas, são os politiqueiros, são as pessoas do quanto pior melhor. Gente do quanto pior melhor, são administrações como a sua, que terceirizam as suas obrigações, porque cuidar da gestão do lixo, cuidar da educação de crianças, como creches, cuidar da saúde pública, é obrigação elementar de um governo, de uma prefeitura. Não é coisa para ser terceirizada. Não é coisa como saneamento básico e a água, abastecimento de água, que vocês fizeram um contrato de concessão com a Sabesp. Esse contrato não é respeitado e vocês não rescindem o contrato para agradar o governador que quer privatizar. É, porque existe um contrato cujos termos já poderiam ter sido rescindidos há muito tempo e a prefeitura poderia ter assumido como serviço público o serviço da Sabesp, para não faltar água para você. A mesma coisa quando a coleta era feita pela Urbam, que existe pura e simplesmente para cuidar da zeladoria da cidade e eles acharam por bem terceirizar a coleta, porque ia ser mais barato, porque ia ser melhor. E olha, o melhor deles é isso, é lixo acumulado no seu portão. Assim como o melhor da saúde é isso, você sendo mal atendido, faltando remédio, e depois você descobrir que a empresa está sendo investigada por suposto esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude de licitação. Portanto, gente, se tem uma limpeza que a gente tem que fazer ano que vem, tirando essa gente, essa gente que fala uma coisa e faz outra, que chega no poder falando que são super gestores, e a única coisa que faz é falar que o poder público, quando está na mão deles, não funciona, e aí eles têm que entregar tudo o que é nosso para a iniciativa privada, para a gente ter que pagar caro por mau serviço. E aí, o que vocês acharam de mais uma vez essa conversa fiada e mais uma empresa terceirizada pelo atual prefeitura, dando problema e eles insistindo em continuar terceirizando os serviços, mesmo sabendo que isso não funciona? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos continuar não só desmascarando essa gente, mas tirar essa gente do poder, porque essas pessoas tiveram a oportunidade e não honraram com o serviço, com resultados, aquilo que você esperava quando confiou-lhes o voto.